Olá, pessoal! Estou aqui para dizer para vocês que a gente vai se encontrar na próxima quinta-feira e esse módulo que é Engajando a Comunidade é um módulo extremamente importante e enriquecedor em todas as ações que a gente já está vivenciando aqui nesse treinamento online de transição. Então, quero convidar vocês a se inspirarem, a coletar tudo que já inspirou vocês nesses movimentos que aconteceram recentemente nos módulos passados e vocês darem uma olhada numa tabela que está lá com divisão de grupos para que vocês possam já começar a colocar em prática tudo aquilo que a nossa facilitadora Mônica nos trouxe na aula de ontem e a gente poder estar junto, os grupos estarem unidos, se comunicando, estudando, experienciando, aprendendo e assim trazer o resultado disso para a nossa aula de quinta-feira, para o nosso encontro de quinta-feira. Então, inspirando vocês para algo que vai fazer com que vocês experienciem aquilo que vocês querem levar para os grupos de vocês, aonde vocês estiverem, Engajando a Comunidade. E é uma forma da gente se engajar também com a nossa comunidade aqui dessa classe, desse grupo. Namastê.